A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, gente, o ano passado foi prometido e até agora não foi criado, não foi realizado isso. Na sexta-feira a gente teve informação de que o secretário de Justiça, doutor Raimundo Ribeiro, determinou a mudação de uma minuta. Quando a gente ficou feliz com isso, mas eu pergunto aqui o seguinte, é um calabouca? É pra gente ficar calminho e não cobrar mais? A gente não quer ficar só esperando. Já tem um ano da promessa, agora só tem a minuta de um projeto de lei pra criar. E a família com pai, mãe e filhos. Existe família com um gay adotando uma criança, uma lésbica adotando, uma travesti, uma transexual, um casal de homens, um casal de mulheres. Não importa o arranjo familiar, o que importa é o carinho. E aí, várias famílias que nós temos aqui. Nessa diversidade, existe que falar das nossas mães também. Que nós vamos falar das mães que não têm vergonha, simplesmente porque não somos heterossexuais. Elas usam como nós amamos, como nós somos. Assim como nós amamos as pessoas, os heterossexuais também. Vou falar sobre isso, Janice. Vou falar sobre o sentimento de rapaz da mãe homossexual. Olá, pessoal. Eu sou Alice Nen, sou advogada, consultora jurídica de estruturação. Se não me faz, o melhor que faz que o metal gay em São Paulo, sou mãe de gay e defendo essa causa com muita dente. Essa é a causa da minha vida. Então eu quero falar pra vocês que as palavras gay no Brasil e no mundo não têm filo em vão. São passos que vêm mudando a nossa história. Não temos muito tempo pra recuperar aqui, mas já temos muitas conquistas. Depende agora, unicamente de nós, continuamos lutando e militando pela nossa causa. Gente, mulheres negras, intelectuais, não sexuais, eu sou André Augusta, diretor de comunhão e assessor de juventude, da cultura de Vênus, e quero fazer pra vocês umas colocações. Vamos lutar contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia. Pelo PLT 122-010. Vamos lutar pelo filho preconceito. Eu quero que vocês procurem no site da Cultura de Vênus, um espaço que é chamado de Casa Rocha, centro de assentimento a LGBTs que sofrem violência por causa de sua orientação sexual ou de gênero. www.culturmodeveiros.org.br Acertem, lá tem a programação. Galera, a cada dois dias nesse país, um homossexual é assassinado brutalmente. Temos que acabar com isso. Temos que dizer chega! Chega de tanta homofobia, chega de tanta ignorância, chega de fazer de coisa, que é um avestruz enfiando a cara na areia e fazer de conta que não está vendo nada. Todos vocês, para mais uma parada, mais uma manifestação o CLBT de Itaguatinga, dia 17 de setembro, vamos estar lá mais uma vez, saindo lá, na comercial morte, para mostrar que a cidade e o Distrito Federal também tem a nossa diversidade sexual. O atalho a vó das mulheres sexuais, a vó das mulheres sexuais e dos gays. Nós estamos aqui para usar os direitos, e indicar o impacto da lente e nos garante isso. Sou Samanta, sobre as transsexuais, os meninos de roxo ali, fazemos parte dos transexuais do HUB, e estamos ali querendo outra cirurgia. Não estamos preencheando nada com o ministro, estamos resistindo. A afirmatura de documentos que permita que todas nós, todos os transexuais, sejam homens ou mulheres, sejam homens ou mulheres, são cirurgias, não são hospitalizadoras. Aqui também tem mais presente o Sindicato dos Professores do Distrito Federal, porque as escolas têm um papel fundamental no combate à homofobia. A gente sabe que muitos estudantes deixam as escolas por puro preconceito, sejam de direções, sejam de professores, ou até mesmo de colegas de sala de aula. Então, pensando nisso, o CINFRO criou uma secretaria para assuntos de raça e sexualidade, para informar e ajudar os professores a trabalharem sobre isso. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania está comprometida com vocês. O secretário Raimundo Ribeiro já determinou que a gente passou a luta e nós vamos discutir isso com vocês, com todos os segmentos de vocês. Independente disso, independente da criação de qualquer órgão, a Secretaria de Justiça existe para atender vocês. Hoje, amanhã, qualquer dia, nós estamos lá para atender vocês. O governo, a Câmara, realizou a primeira conferência distrital GMT e pretendemos participar dessa luta de vocês. Por um compromisso de construção de uma sociedade sem preconceito e pelo compromisso da luta contra a homofobia. Então, nós estamos juntos nessa batalha, nós precisamos unir forças para garantir a aprovação do Senado Federal do projeto que criminaliza a homofobia e precisamos ficar juntos e juntas para garantir o conselho de cidadania do Distrito Federal. portanto, os trabalhadores e trabalhadoras do Distrito Federal, o ICB Cátia, os filiados da Cefra Única dos Trabalhadores estão aqui solidários com todos os companheiros e companheiras dessa décima primeira Paraná de Leio. Eu vim aqui para agradecer a todos vocês essa demonstração de carinho. Está sendo muito difícil porque eu estou com o companheiro ainda preso e eu acredito que com essa demonstração de tantas pessoas que não conhecem o caso, que não conhecem a gente, têm demonstrado que a homofobia já era para ter sido... já era para ter sumido do país. Muito obrigado. Eu me sinto bastante emocionado por ver pessoas que não são do meu convívio terem se sensibilizados no nosso caso apesar de não conhecerem as peculiaridades que levaram a todos os processos de perseguição. Então, isso aqui para mim é muito mais do que um ato de uma comunidade de uma minoria. Para mim é um ato humanitário, realmente. Eu nem sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou fazer primeiro por emprego e eu vou ficar na luta até conseguir tirar o laço do xadrez. Obrigado. Eu não diria herói, mas eu diria que seria uma pessoa que, mesmo que sem ter intenção, acabou quebrando o paradigma. E isso aí eu acho que seria interessante para as outras pessoas que estão sempre em substância contra a ocupabilidade. Acho que essa parada ela vem na esneira de dois grandes marcos para que nós possamos assegurar direitos iguais para todas e todos. Nós tivemos a primeira conferência, a primeira conferência para discutir políticas públicas, que significa discutir tirada aí de a imitibilidade a comunidade LGBT e, para além disso, o comprometimento do Estado na elaboração de políticas para assegurar que os leitos públicos sejam mais reprimidos ou aprisionados.